Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui na área. Este é o canal Eu Jogo no Gol e hoje eu trago mais uma análise de luva para vocês. E a luva de hoje é muito especial. Por quê? Porque é a luva do meu ídolo, o goleiro do Corinthians e da seleção brasileira, Cássio. Aproveitando, gente, ontem foi aniversário dele e eu queria deixar aqui os meus parabéns. Eu não sei se ele vai ver esse vídeo, eu creio que não, mas eu vou deixar do fundo do meu coração. Parabéns, muito sucesso para você, você merece, você é o cara, mano. Gosto muito de você. Gente, então falando aqui, vamos falar da luva do Cássio, a linha de luvas do Cássio, né? Juntamente com a HO Soccer, eles criaram aqui a HO Soccer Cássio. É uma linha de luvas que tem desde as luvas training até luvas intermediárias e também as luvas profissionais. No caso, eu estou aqui com o modelo game, o modelo pro game, que é o modelo, exatamente a mesma luva que o Cássio utiliza nos jogos. Ela que eu vou mostrar hoje para vocês. E se você gostar da luva, você pode comprar a sua no site www.hosoccer.com.br. Beleza? Vamos mostrar aqui a embalagem, uma embalagem diferente das luvas da HO Soccer, tá? É uma embalagem especial, tem aqui o nome dele, toda de plástico. Vamos abrir aqui e dar uma olhada aqui nessa maravilha. Olha só, gente, vou mostrar para vocês aqui, ó, bem de pertinho. Olha que luva linda. E eu garanto para vocês que ela é ainda mais bonita pessoalmente. Vamos falar para vocês, então, um pouquinho da luva, né? Começar aqui com a descrição da luva. Essa luva, ela tem o corpo em peça única de neoprene, é uma peça única. Além do neoprene, todo é trabalhado, né? Aqui é um desenho super bonito. A gente tem aqui a Shock Zone, que é em silicone, tá? É uma película de silicone para poder dar mais durabilidade na luva. E para poder ajudar na hora de você socar a bola e também levantar do chão. Então, a gente tem a Shock Zone toda de borracha. A gente tem aqui o símbolo da HO, né? A logo também emborrachado, né? Temos aqui outra parte em volta aqui, uma aplicação de silicone. Temos o nome Cássio aqui, ó, emborrachado, gente. Bem legal aqui, ó, a linha de luvas. Aqui também tem a HO Soccer no dedo mindinho. E vamos passar para a cinta. Essa cinta é uma cinta larga e também uma cinta bastante grossa, bastante espessa. Eu confesso que eu não lembro de outra cinta tão espessa assim, com um látex grosso mesmo, né? Bem, muito bem feita mesmo. Tem aqui o autógrafo, né, do Cássio, bem aqui. A área de personalização, que tem uns detalhes muito legais que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho sobre personalização. E tem também a lingueta aqui, ó, com a de borracha, né, para ajudar você a abrir a luva. Aí nós temos aqui um velcro inteiro na luva, que ajuda bastante, né, na hora de fechar. E dois velcros, dois pontos de fixação de velcro de bastante qualidade. Aí a gente tem a munhequeira bem elástica. Eu gostei desse modelo, porque normalmente as luvas de neoprene, elas têm um elástico lateral aqui. E quando você fecha, o elástico sempre fica sobrando, assim, fica meio feio. E aqui eles tiveram a ideia de colocar o elástico embaixo da luva. Ficou muito interessante. Inclusive tem luvas de neoprene, eu tinha uma Adidas, que ela nem tinha elástico nenhum. Então, quando molha, se chove, né, se você está jogando na chuva ou se você está com a mão suada e você vai vestir, é muito difícil de vestir. Então, essa daqui está muito boa, gente. Está um elástico bem grande, você veste a luva com facilidade, tá? Bem legal mesmo. Vamos então falar aqui do principal, gente, que é a palma, pessoal. A palma, vamos começar pelo corte. Ela vem aqui no corte negativo. Tem látex no meio dos dedos também. E o látex dela é o Aqua Formula, que é o látex top de linha da marca, tá? Um látex excelente, tanto para o seco, quanto para a chuva. Um látex de muita qualidade mesmo, tá? Ela tem aqui um mini hole finger no dedão. E é isso, gente. Vamos então vestir a luva e ver como ela fica nas mãos. Muito bem, já estou aqui usando a HO Soccer Cássio. Olha só, gente, como ela fica justa na mão. Olha só, bastante justa mesmo. Essa aqui é um número 9. E eu uso 9. E ficou perfeita, gente. Certinha, certinha. A primeira coisa que você sente quando veste ela é o silicone interno. Ela tem várias tiras, né? Aplicações de silicone por toda a palma. O que faz com que os seus dedos fiquem fixos, né? E não se movimentem dentro da luva. Então, isso dá uma sensação de segurança muito boa. Bem interessante mesmo. Um conforto bacana. É bem diferente mesmo você usar uma luva assim com silicone. Muito legal. Tem aqui também o venote na palma, né? Para evitar com que a palma se rompa. E vamos falar então, como eu disse, eu senti uma luva bastante justa. Por quê? Porque essa luva, gente, ela foi feita segundo as necessidades do Cássio. Segundo o gosto do Cássio. Ele gostava de uma luva em corte negativo, né? Por isso foi feita em corte negativo. Ele gosta também de uma luva bastante justa. Por isso que ela está bem justa. Em comparação com outras luvas da HO que eu tenho, que eu tive também. Essa é a luva mais justa de todas. Não sobra nada. Fica perfeita na mão. Gostei muito. Ficou demais. E, inclusive, comparando com as outras luvas que eu já tive da HO. Essa, sem dúvida nenhuma, é a que tem o melhor acabamento, a melhor construção, tá? E o design também, assim, achei incrível. Incrível. Está muito bonita mesmo. Realmente superou as outras luvas que eu já tive da marca. Gostei demais. Aproveitando, vamos falar aqui algumas curiosidades, né? Essa luva, como eu disse, é tamanho 9. Eles me falaram, o pessoal da HO, que o Cássio, ele usa 10,5 o número dele. Eu imaginava que ele usasse 11, 12, né? Pelo tamanho todo dele. Mas, não, é 10,5. Então, eles fizeram uma luva para ele, né? Justamente do tamanho que ele precisava. Então, isso foi bem legal. Bom, vamos falar, então, da personalização. Olha só. Como eu mostrei para vocês aqui, essa luva aqui pode ser personalizada. Lá no site da HO mesmo, quando você vai comprar, você escolhe se você quer com o seu nome, aqui, ou se você quer igual a do Cássio. Você tem a opção para você escolher, com o seu nome próprio ou igual a do Cássio. Essa aqui é igual a do Cássio. Tem o nome dele aqui e aqui, JMF, que é aqui o nome da mulher dele e dos filhos. Janara, Malu e Felipe. É uma homenagem aqui que ele fez para a família. Bem legal, né? E, como é? A personalização, pessoal, é legal porque é gratuita. Lá no site, você pode personalizar sem custo algum. Põe o seu nome ou igual a do Cássio. Bem legal, né, gente? Vamos falar, então, do gripe da luva. Essa luva é recomendável que você lave ela pelo menos quatro vezes para atingir o gripe ideal. Os atletas da marca, a HO, recomenda que eles treinem a semana inteira para depois jogar no final de semana com a luva, porque aí ela vai estar em condições ideais, né, com o gripe ideal. Quando você lava e quando você treina com ela, quando a bola bate, quando você faz os encaixes, ele vai amaciando e vai ativando o gripe da luva. Então, é importante. Se você comprar, treina primeiro, faz as lavagens para depois você fazer aquele jogo importante, tá bom? Mesmo assim, gente, eu fiz uma lavagem ontem, ela está um pouquinho úmida ainda, eu vou pegar a bola aqui, vou tentar segurar, olha só. Seguro. Vou fazer assim, um pouquinho só. Tá? Dá para segurar. E não fiz apenas uma lavagem. Então, conforme você vai lavando, o gripe vai ficando ainda melhor. Bom, eu quero testar a luva, né, infelizmente, eu só vou poder jogar com ela depois do dia 20. Eu ainda estou fazendo fisioterapia, eu volto a jogar depois do dia 20, porque a semana que vem eu tenho uma viagem também. Aí, assim que eu voltar, eu já quero ir para o jogo e testar ela. E fazer o teste de campo. Se você está vendo o vídeo depois, talvez o teste de campo já esteja aqui em cima. Tá bom? Então, fica ligado. Não deixem de assistir o teste de campo dessa luva, tá bom? E aí, pessoal, gostaram da HO Soccer? Cássio, eu gostei bastante. Diz aí nos comentários o que vocês acharam. Se você quiser comprar a luva, já sabe. HOSoccer.com.br E claro, pessoal, dá aquela curtida do vídeo para ajudar a gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E se você não segue a gente no Instagram, não perde tempo. Vai lá, eu jogo no gol. É o nosso Instagram, é muito legal. A gente posta diversas fotos, diversas luvas, todos os lançamentos a gente coloca lá. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Vejo vocês, então, no próximo. Tchau!